Eu morava aqui em Conceição, né? E houve algumas coisas na minha vida que eu tive que mudar de cidade, né? E com isso, tipo, eu não conhecia ninguém, não sabia como ia ser. Então, meu mundo tinha desabado praticamente, né? E eu indo pra lá, eu ia ter que começar tudo num lugar novo, tudo novo. Então, assim, foi bem difícil no início pra conseguir me adaptar com a situação que eu tava vivendo e com as coisas novas que estavam vindo. Então, assim, foi bem difícil, mais difícil do que no início mesmo, quando eu tinha acabado de formar. Você teve vontade de desistir? Tive. Tive. Eu pensei. E também porque eu parei pra pensar, eu falei, eu vou perder tudo que eu fiz, tudo que eu caminhei até hoje. A gente sai mais confiante, sabendo aquilo que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar, quais são as formas de tratamento, o que a gente pode fazer pras pessoas pra estar melhorando a qualidade em todos os sentidos. O conceito que a gente tinha daqui, de vocês como professores, era excelente. Então, tipo assim, era uma base muito boa pra não me perder. Eu cresci, eu aprendi e consegui. Obrigada. Obrigada. Obrigada.